E aí pessoal, tudo bem com vocês? Sou o Detone e seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal e dessa vez mais um tutorial aí sobre o OBS, só que com foco nesse aparelhinho aí, ó que é muito caro, pelo menos pra mim é caro, não sei pra vocês mas eu acho que ninguém vai tá com vontade de desembolsar aí mais de mil reais aí num aparelho desse, né? Pra quem não sabe, isso é um Stream Deck ele serve pra você ter a facilidade de controlar a sua live por exemplo, uma mensagem automática no chat, mudar as terras, webcam com mais facilidade sem precisar pegar no mouse e ir lá, fechar o jogo, ir aqui no OBS fazer essa mudança só que esse Stream Deck é muito caro, não é todo mundo que tem o poder aquisitivo de ficar comprando esse tipo de coisa então, hoje eu vou ensinar vocês a fazer um Stream Deck com o seu celular, tá? como eu já tô começando o vídeo aí, vou pedir já uma ajuda com vocês simples ajuda, desce um pouquinho aí o vídeo, tem um botãozinho gostei tem um botão também se inscreva no canal, me ajuda bastante vocês fazerem isso aí o canal teve uma mudança recentemente de nome, mas porque eu preferi fazer essa mudança eu tô fazendo live direto na Twitch, então o nome do canal antigo tá lá, que era Detone Game e dessa vez mudei pra Detone TV pra mim tem uma variedade de conteúdo aqui no canal tô voltando aos poucos e o canal teve essa perca de relevância por causa disso bom, vamos parar de enrolar aqui, vou ensinar vocês como fazer isso aí primeiro, você vai precisar baixar no seu celular esse aplicativo aqui ó, DeckBroad o link tá na descrição segundo, no seu PC você vai ter que baixar esse programa aqui ó, então você faz o download aqui ó, for download vai abrir o site aqui automático e faz o download, manter, você faz o download aqui ahn, nesse aqui ó, que é o terceiro link deixado na descrição, esse aqui é um plugin que é pra porta 4444, então você clica aqui em download, tá aparecendo aqui pra vocês tá vai atualizar a página aí, e você desce aqui ó, e aqui vai tá as versões tá, pro Mac e pro Windows até a versão zipada também que você vai fazer download, faz o download do Windows aqui que ele já faz a instalação pra vocês ahn, quando você instalar o Deck, depois que você instalar o Deck, vocês tem que instalar o plugin só que eu não vou instalar o plugin nesse vídeo, por quê? porque se eu começar a instalar ele, ele vai fechar o OBS automático, tá, e faz isso, tá bom mas é só instalar, clico aqui, é só seguir, instalar, 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 então não preciso focar muito nele eu vou focar apenas no programa do PC e no programa que tá no celular é, já instalando aqui o programa do celular, não precisa nem abrir ele ainda baixou o plugin, tranquilo, tá, esse plugin aqui eu já fiz o download eu tô fazendo o download de novo só pra vocês verem o tempo aí que leva vamos lá, eu vou abrir o programa aqui dele, ó, ele tá aqui, tá, tá vendo aqui tá aqui a outra, ele fez logo o dos dois, tá, bom, eu vou executar ele aqui vou minimizar tudo aqui vou executar o programa, pra vocês verem ele vai dar duas opções, escolhe a opção de baixo escolhe o caminho que você quer, só clica em instalar, deixa aí esse plugin, ele faz a conexão do celular, mas ele também serve pra pra aparecer o OBS, tá, eu acho que eu foquei, eu falei errado, porque a primeira vez que eu tentei fazer isso aqui, o OBS não aparecia, porque você abre o programa, você abre o OBS e depois abre o programa tá vendo aqui, ó, como aqui tá branco, ó, conexão do string apps, conexão do stopper, quer dizer, portfire do OBS não aparece o desenho dele aqui, porque, mesmo que você abrindo ele aqui, ele não aparecia aí você tinha que deixar ele aberto, pra poder aparecer, se você fecha, ele some bom, no celular, você vai abrir o programa vai aparecer essa tela aqui pra vocês ó, você vai apertar a opção scan só que você vai, tá vendo aqui, ó, no celular, ó, no programa do computador você vai clicar aqui, vai aparecer essa taginha aqui pra vocês aí você vem no scan, no vermelhinho aqui, ó, de baixo e você escaneia esse código, tá, importante você tem que tá com aquele plug já instalado, deixa eu ver se o meu é porque eu tô gravando à noite, a imagem vai tá bem ruimzinha pra ele fazer a leitura ver se ele vai fazer a leitura rápida aqui pronto, escaneei aí vai aparecer essa tela aqui pra vocês, tá vendo, ó aqui já tá escaneado, tá conectado já, tá então não tem nenhuma dor de cabeça aí vai aparecer uma tela parecida com essa essas são as telas de configuração aqui você não vai mexer mais nada no celular deixa o celular de canto o importante é aqui, ó então, ó, vamos clicar no maisinho aqui você pode escolher uma imagem eu vou dar um exemplo aqui pra vocês, ó antes da imagem, vamos fazer diferente, ó tá vendo o action aqui, você vai clicar aqui e vai aparecer deckbolt, switchbolt, multiaction, geral, que é macros se você tiver macro aí no seu teclado, você pode tá utilizando mas o importante vai ser o OBS por enquanto, tá o restante você pode adicionar se você quiser conectar a Twitch, você conecta tá, o Twitter também você consegue conectar aqui post automático vou espirrar vou espirrar mas vou continuar falando aqui então, ó, OBS Studio, ó você tem controles da... o stream control do áudio quiser mudar aumentar volume você consegue fazer seleção de cenas então, eu vou escolher por enquanto a seleção de cenas então, quando você fazer isso aqui ele vai aparecer as seleções as configurações de seleção que você já fez de cenas aqui onde fica isso? eu vou puxar meu OBS aqui pro lado de vocês pra vocês verem, ó tá vendo aqui embaixo? deixa eu ver se dá pra ver eu já fui olhar pro outro, ó tá vendo aqui, ó início, intervalo, jogando e fim essas são as cenas minhas então, ó isso puxa automático a do OBS então, ó por exemplo, início eu vou iniciar a live com isso aqui você tem a opção de colocar uma imagem eu tenho umas pré-imagem aqui pronta vou colocar aqui, ó stream deck deixa eu ver aqui calma aí deixa eu escolher aqui, ó stream control por exemplo, início aqui é end gamer pause cadê aqui intro eu vou colocar intro aqui e eu posso escrever também, ó início você pode colocar início ou você coloca imagem eu prefiro deixar sem aí se você quiser mudar colocar uma bordinha eu coloco uma bordinha e adiciono essa é a primeira agora é no celular o que aconteceu, ó apareceu o botãozinho lá vamos pro segundo segundo a mesma coisa vou descer lá no OBS lembrando que tem OBS stream labs aqui também, tá então a gente tá utilizando OBS tradicional aqui eu vou selecionar a segunda cena intervalo que na verdade pra mim é um bate-papo, né eu coloquei intervalo mas esqueci de alterar então, é intro aqui no meu caso coloco o intro tá faz a mesma coisa vou colocar uma bordinha aqui e adicionar ó eu coloquei intro, né na verdade peraí deixa eu trocar a imagem eu acho que eu fiz besteira aqui, calma aí escolhi a imagem é intro ah, é pause perdão é pause é no pause aqui no caso ó tem duas imagens adicionou também já no celular tá atualizado já terceiro gameplay então, ó pegar o OBS aqui OBS normal, tá pegar agora jogando vou escolher a imagem vou colocar o desenho do controle a bordinha bonitinha aqui adicionar e depois o fim da live aqui no caso a despedida aí com vocês selecionar cena cadê aqui, ó seleção de cena e fim vou colocar aqui a imagem, né cadê aqui o end cena final bordinha também adicionar eu vou colocar só essas quatro cenas pessoal mas dá pra você fazer bastante coisa aqui deixa eu ver se tem alguma cena fácil aqui se vocês fazerem as cenas tipo aumentar webcam essas coisas vai tudo aparecer aqui na parte do OBS, tá ó tá bom mas você também pode controlar a transição você pode fazer um monte de coisinha por exemplo aqui na Twitch, ó você pode fazer emote chat só pra emote, ó você não precisa nem colocar comando é só adicionar aqui só clica aqui em adicionar eu vou colocar aqui um emoji ver se tem algum emoji aqui, ó eu nem vou mostrar muito pra vocês lá da live cadê stream deck action categoria não é categoria software não main deixa eu ver se é isso não eu acho que é na Twitch aqui, ó stream labs twitter tweet aqui, ó chat só emote chat somente pra subs aqui chat somente pra quem é seguidor então adicionar tá aqui por exemplo, tá esqueci de colocar a bordinha bom vamos na prática aqui já exagerei eita esqueci de colocar a bordinha carregou a bordinha não sei porquê só não carregou aqui, tá aqui carregou no celular tá tudo com o bordinho vou mostrar pra vocês bom vamos lá eu não preciso nem mostrar muito a tela da gravação vocês vão ver aí automático, né ó eu tô na tela de gravação se eu clicar aqui no celular pra o início olha o que vai acontecer mudou automaticamente aí pra tela de início agora tela de bate-papo tela de bate-papo esse chat aí ó que tá aqui embaixo é o chat da Twitch você lembra desse comandinho que eu fiz aqui somente pra chat somente pra emoji vamos ver se vai aparecer a mensagem aqui automática ou não se não tiver eu vou colocar uma aqui diferente ó não ainda vai aparecer porque esse chat é diferente eu vou desativar o chat só pra emoji e vou colocar um comando diferente aqui pra vocês pra vocês verem quer ver? Twitch cadê aqui Twitch mensagem ó mensagem vou colocar exclamação comandos porque eu vou adicionar essa mensagem porque essa mensagem ela aparece aparece uma mensagem minha mesmo lá que teve comandos vocês podem não precisar ter essas imagens tá pessoal aí eu jogo uma imagem pequenininha pra vocês aí tá sem tá com borda aqui eu esqueci de colocar esqueci de colocar né salvar pronto ó agora eu vou clicar no chat vamos ver se vai atualizar aqui agora vamos ver se vai não sei se vai tá porque eu não tô em live então não sei se vai atualizar não sei se foi não vou dar uma olhada lá na 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 Twitch vamos ver pode ser conexão também né porque ah eu acho que não vai quer saber por que eu não conectei boa esqueci desse detalhe aqui ó tá vendo aqui esses logs você tem que fazer login na Twitch esqueci desse detalhe deixa eu logar aqui pra vocês aí pronto ó tá conectado apareceu rápido assim porque eu já já tinha conectado anteriormente agora vai ó pra mim aqui apareceu no chat aí embaixo agora atualizou tá vendo então já veio rapidinho tá bom é dessa maneira eu esqueci de conectar as contas aqui tá tem que conectar aqui ó você conecta o Spotify e a Twitter Twitter também bom agora gameplay cliquei aqui pra mudar e o fim vocês podem colocar as mensagens que você quiser tá pessoal eu coloquei só isso aqui comandos mas se quiser agilizar alguma coisa algum comando que tem música você pode escolher o que você bem entender tá é isso aí então esse aí foi o vídeo de hoje espero que vocês tenham gostado ah pessoal tava esquecendo quando o programa tiver quando você minimizar o programa ele não vai aparecer aqui tá mas ele vai estar aqui ó vai estar aqui embaixo só clicar duas vezes ligar de novo fechou é isso aí pessoal não esqueça de inscrever no canal deixa o seu like o vídeo ficou muito longo mas eu acho que deu pra explicar bastante aí faça as configurações pra vocês bem entender tem muitas opções aqui ó vocês escolhem fica a escolha de vocês quer trabalhar com o Streamlabs trabalha quer trabalhar com o OBS tradicional esse OBS pessoal serve também pro OBS Stream Elementos tá é o que eu uso tá bom não tem mudança nenhuma ok Twitter Spotify as macros do seu teclado algumas multimídia também você consegue trabalhar site também se quiser deixar abrir automática que você deixa só com um comando você deixa só saber escolher aqui já era é isso aí valeu pessoal se inscreva no canal deixa o like é nóis até o próximo vídeo fui o o o